Falta pouco para mais uma edição do Exame Nacional do Ensino Médio. Hoje, em solenidade para a entrega simbólica do passe livre, alunos, professores, gerentes de educação e o secretário Ellen Gera estiveram reunidos na unidade escolar professora Maria de Lourdes. Só na zona leste de Teresina, são 1.237 alunos do terceiro ano do ensino médio beneficiados com o passe livre. Esse momento é muito importante porque nós estamos na reta final, domingo já vai ser o primeiro dia do Enem, então é mais um reforço que nós estamos dando. Também nesse momento será entregue os passes livres, é onde o governo do estado dá ao aluno da escola pública, é onde ele tem o passe para o primeiro dia e o segundo dia do Enem, então isso facilita mais ainda a presença do aluno na escola. Então nós estamos nesse engajamento, todas as escolas, todas as igrejas, você eduque todas juntas, nosso secretário de educação Ellen Gera, reforçando mais ainda esse momento que é muito importante para que a presença maciça e o Piauí continuem no primeiro lugar de presença dos alunos no Enem. Nessa edição do Enem, 5.763 estudantes serão beneficiados com os cartões do passe livre, que serão entregues nas escolas da rede com quatro passagens cada um. Facilita muito o acesso ao local da prova dos estudantes, porque muitos estudantes, há muitas dificuldades, principalmente a prova vai ser no dia de domingo, mas com certeza os homens vão estar disponíveis e ajuda muito a questão da mobilidade para os estudantes chegarem no local de prova. Nós estamos numa expectativa maravilhosa, nós já estamos trabalhando com esses alunos desde o início do ano e agora são os momentos finais em que nós esperamos que eles almejem sucesso, assim como o ano passado nós conseguimos, nós conseguimos aprovar mais de 50 alunos no Enem em 2018 e esperamos aprovar muito mais em 2019. Em 2016, a Secretaria de Educação do Estado do Piauí implantou o direito ao passe livre para os alunos do terceiro ano do ensino médio candidatos ao Enem. A iniciativa deu tão certo que ao longo desse período, as respostas têm vindo através do índice de aprovação cada vez maior do Estado. Dentre as ações dessa política de inclusão universitária que nós temos do governo do Estado por meio da Seduc, que é o pré-Enem Seduc, nós temos uma ação chamada de passe livre Enem. Passe livre Enem é um gesto extremamente simples, ele quase é simbólico, mas que tem um poder engajador muito grande de corresponsabilização nos próprios estudantes. É uma carteirinha que o estudante tem à sua disposição com o vale transporte para ele ir e voltar no local de aplicação de prova nos dois dias de aplicação do Enem, nos dias 3 de novembro e 10 de novembro. É simples, mas é um investimento emocional de engajamento, de corresponsabilização que tem funcionado. O estudante se sente corresponsabilizado, ele se sente agraciado e ele se motiva para ir para a prova. Obrigado.